Olá pessoal, beleza? Eu já quero mostrar como você iniciar o seu iPhone pela primeira vez. Acabou de comprar o seu iPhone, então bora lá. Você vai desbloquear aqui ele. Vamos clicar aqui em Português Brasil. Vamos clicar aqui em Brasil, certo? O idiomazinho em Português Brasil. Beleza? Após definir isso aqui, galera, ele vai para essa próxima tela aqui, ó. Aqui é porque eu tenho o meu chip, né? Tem uma senha do meu chip aqui, eu vou ignorar aqui. Aqui, ó, você pode escolher o seu gênero, via masculino. Aqui eu vou clicar em Continuar. Nessa próxima tela, caso você queira transferir a arquivo de um outro aparelho para esse daqui, você transfere. No meu caso, eu vou transferir, configurar como novo. Aqui tem que conectar uma rede Wi-Fi, vou conectar aqui minha rede Wi-Fi, certo? Você conecta aí a sua rede, beleza? Aqui para prosseguir tem que conectar uma rede Wi-Fi. Clicar aqui em Conectar. Depois disso, pessoal, ele vai para essa outra tela, onde ele vai fazer a ativação desse iPhone, certo? iPhone 11 aí, você que nunca teve um, né? Está configurando a primeira vez, então vamos seguir o passo a passo aqui. Nessa próxima tela, você vai clicar em Continuar. Configurar para mim. Aqui, pessoal, você vai configurar o Face ID, certo? No meu caso, para ser mais rápido, não vou configurar, vou clicar em Mais Tarde. Aqui você vai clicar em Continuar e vai configurar o seu Face ID com o seu rosto e tudo mais. Eu vou configurar mais tarde. Aqui a senha, você pode colocar Criar uma Senha, certo? E aqui você tem outras opções de senhas, com quatro dígitos, com números e letras, né? No meu caso, para ser mais rápido também, vou clicar em Não Criar uma Senha agora, Não Usar um Código. Depois eu coloco o Face ID e a senha, não usar o código, não transferir nada. Aqui você vai fazer o login na sua conta Apple, certo? Caso você tenha, só você fazer aqui no meu caso, eu não vou fazer agora também. Então, vou clicar aqui, ó, Esquecer ou não ter uma conta de Apple. Vou clicar aqui. Depois eu faço o login na minha conta, que nem na Play Store. Vou olhar na Apple Store e boto a minha conta ou crio uma, caso seja necessário, né? Se você não tem, não tem, né? Aqui nessa tela vai clicar em Configurar depois os ajustes. Não Usar. Aqui aceito os termos. Nessa próxima tela, clico em Continuar. Aqui em Não Agora Não. Ativa a localização. Aqui o Siri, Configurar depois. Configurar também depois os ajustes. Não Compartilhar. Aqui é só clicar em Continuar. E pronto, pessoal. O seu iPhone foi iniciado, beleza? Agora ele vai baixar aqui os aplicativos, né? E tudo mais. Está baixando aqui alguns aplicativos. E pronto, pessoal. Já configuramos aqui o nosso iPhone, certo? Agora é só você entrar aqui na sua Apple Store e fazer o login na sua conta ou criar uma conta, caso você não tenha, beleza? Mas está aí o iPhone 100% iniciado aqui. E você vai aprender como está iniciando, configurando o seu iPhone com o passo a passo que eu mostrei nesse vídeo. Está baixando aqui, galera, os aplicativos. Você aguarda um pouquinho que vai baixar todos os aplicativos aí do seu aparelho. Está baixando aqui, certo? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.